Bom, nesse momento nós vamos nos deslocar até RO257 ali na ponta do Rio Branco e no trajeto aqui nós encontramos o ex-prefeito de Arquemes, o senhor Márcio Raposo que falou com a nossa equipe em off, não quis gravar a entrevista, que estava com muita pressa segundo ele, está indo ver a represa dele que teria estourado, então está cheio de coisas para resolver então ele não quis falar, mas ele só falou para a gente que nunca viu em Arquemes uma coisa dessa duas pontes aí, dois lugares interditados, que é da linha C65 e da RO257 registramos também a presença de outras pessoas que estavam vindo da RO257 tentando passar por aqui pela linha C65 na ponte do Rio Branco onde foram informados por nossa equipe que por ali também não teria como passar vamos até o local agora na RO257 para ver como que está a ponte do Rio Branco ali Bom, agora nós já vamos chegando aqui na RO257 nós temos informações que está interditado já, tem algum pessoal que passou informações para a gente que estaria interditado devido a situação lá do Rio Branco vamos agora se aproximar aqui, já entrando na RO257 e constatar essa informação lá e ver como que está o nível da água do Rio Branco aqui na RO257 Bom, ao se aproximar aqui, andamos só um pouquinho na RO257 já encontramos um tráfico gigantesco, bastante carretas aqui, carro o que confirma a informação que nós recebemos que está interditado olha só como está a RO257 o tanto de caminhão, o tanto de carro não sabemos nem se a gente vai conseguir chegar lá, passar por aqui vamos agora tentar se aproximar aqui, ver se a gente consegue passar aqui ó, quer uma represa aqui do lado só para você ter uma ideia, essa represa, olha o tanto de água que tem nela e aqui ó, bastante caminhoneiro, né possivelmente eles estariam se deslocando aí para a Machadinha aí ó aqui, 257, liga o município de Machadinha muito importante esse acesso e agora aqui, a situação como está o tanto de carreta que tem aqui no local paradas, outras não sabemos se vão retornar se vão esperar vamos também tentar falar com algum deles daqui a pouco ver se algum deles concede entrevista à nossa equipe Bom, nós estamos se aproximando da ponte aqui do Rio Branco na RO257 a Petran está logo ali, aonde interditou segundo informações, eles estão esperando aqui o pessoal do DR comparecer ao local para que eles possam fazer uma avaliação de como está nossa equipe registra aqui o tanto de caminhão, né caminhoneiros que pararam aqui não tem como passar, olha lá só aqui na frente também nós vemos veículos baixos junto com o caminhoneiro daqui a pouco a gente vai se aproximar já da ponte do Rio Branco para ter uma ideia e mostrar para você que está acompanhando a matéria de como está o nível da água aqui nessa parte do rio olha só, há anos que eu resido aqui em Ariquemes e eu nunca vi uma situação dessa de tanta água, pontes rodando e principalmente essa ponte aqui da RO257 aqui no Rio Branco o pessoal do Giro está presente aqui no local também e olha lá, aqui nós já vemos bastante gente e a ponte interditada ali a água realmente por cima vamos se aproximar ali e tentar conversar com o pessoal conversar com o sargento F. Silva da Petran que vai trazer informações sobre orientação ao pessoal bom, aqui é a primeira barreira aqui onde vocês estão informando o pessoal a não vir à frente porque a ponte está interditada, é isso? Positivo, essa primeira barreira ela mantém o contato direto com a outra barreira que se encontra na cabeceira da ponte nós estamos mantendo contato a todo momento a fim de apurar as informações para liberar ou não o fluxo de veículo mas a princípio a restrição com relação ao veículo ultrapassar ela é total nem caminhão, motoneta, motocicleta ou veículo de qualquer espécie Sargento, agora acredito que vocês estão tendo um pouco de dificuldade porque quem quer ir e vir acha que dá de passar e quer passar a qualquer custo está tendo essa dificuldade? Assim, boa parte da população ela é educada e basta uma simples informação para que ela retorne para o trajeto pelo qual ela vinha alguns condutores insistem na travessia mas a gente orienta que ele pode colocar em risco a vida e o patrimônio e eles acabam hesitando Agora, vale orientação para quem vai acompanhar a matéria em casa também a não vir para cá tentar outro local ou se for só aqui o caminho que eles vinham a ficar em casa e esperar uma informação mais concreta após a água ali baixar Positivo A princípio, que nem a própria reportagem está informando está intransitável a pista se encontra submersa e qualquer informação com relação ao tempo o horário de vai liberar daqui 5, 10 minutos não cabe à Polícia Militar mas sim ao competente que nesse caso é o DR e neste momento a pista encontra-se totalmente interditada então, aquelas pessoas que estão assistindo a essa reportagem eu sugiro que se não puder tomar uma rota alternativa que não venha porque se vier, infelizmente, não passará a princípio, apenas veículos de urgência e emergência e sobre a discricionariedade da autoridade que se encontra na cabeceira da ponte está passando Bom, nós já estamos aqui na ponte ali a gente já constata ali o tanto de água conversar com o pessoal tem muita gente aqui que iria se deslocar e passar por aqui como é o nome do senhor? Freitas O senhor é taxista, né? Sim O senhor é para onde? Jaru Jaru A BR lá está interditada Infelizmente, se a nossa BR foi estar interditada Aí a alternativa era aqui? Seria por aqui pelo Quinto Bec mas infelizmente, olha muita água e a polícia já interditou Há quanto tempo o senhor reside por aqui? Ah, eu já estou aqui há 35 anos na região Já tinha visto uma situação dessa? Olha, é aqui pela primeira vez que eu estou vendo isso Aqui o pessoal da região aqui que mora por aqui diz que é a primeira vez que essa ponte fica submersa E agora? Como é que vai fazer aqui? Vai esperar? Tem que ter paciência, né? E esperar, aguardar Tudo se resolve Tá bom? Vamos conversar com mais uma que está por aqui Como é o nome da senhora? Meu nome é Maria Pegada de surpresa, né dona Maria? A senhora ia para onde? Eu estava indo para Jaru Estava indo para Jaru E por lá não tem como passar a alternativa por aqui E aí chegou aqui essa surpresa também É, moço Pior que o que eu ia fazer só resolve até uma hora, né? Tinha que estar lá hoje até uma hora? Não, eu tinha que chegar lá antes de uma hora, né? Porque uma hora fecha lá Mas a senhora mora onde? Eu moro em Ariquemes Já tinha visto uma situação dela? Lá na ponte mais perto do Quinto Bé que eu já vi porque eu já morei lá, né? E essa daqui? Essa daqui é a primeira vez que eu vejo assim Bom, conversamos com um taxista uma moradora também que teria que ir para Jaru A polícia militar está presente aqui O pessoal do DR também chegou, né? Eles estavam esperando o pessoal do DR Nós vamos tentar conversar com os representantes do DR aqui para que eles possam falar com a nossa equipe ver o que vai ser feito aqui Tem a polícia militar presente no local e olha o tanto de água que está em cima dessa ponte Olha o tanto de água também beirando já aqui a R.O. 257 Informação que essa é a primeira vez que essa ponte ficou nessa situação o pessoal do DR e da polícia militar presente já no local Na beira da R.O. aqui também a gente pode constatar bastante água aqui no local Olha só Beirando aqui do outro lado também e a água passando por cima Vamos tentar depois conversar com o pessoal do DR para que saber o que pode ser feito aqui Enquanto a água não baixar é difícil até avaliar as condições da ponte, né? Então é preciso que essa água baixe para que depois eles possam fazer uma avaliação de como ficou a ponte se tem condições ainda de trafegar aqui no local O pessoal do patrulhamento do giro está no local está recebendo orientação aqui do tenente para ficar lá na entrada da R.O. para orientar o pessoal a não vir aqui porque está interditado para não passar Agora eles vão voltar para lá para que oriente é o pessoal que tenta vir para cá tenta passar para nem vir aqui na R.O. Segundo informação do DR que não tem nem como fazer uma avaliação eles vão conversar com a nossa equipe daqui a pouco vão passar todas as informações para a gente Bom, do outro lado da ponte você vê lá o tanto de gente que tem, né? Pessoal que talvez estaria vindo de Rio Crespo de Machadim da zona rural aqui para chegar em Ariquemes e está lá do outro lado parado e aí agora a informação é que não tem como passar tem um policial lá do outro lado também e os policiais aqui já orientando o pessoal a retornar que não tem como passar por aqui Bom, olha só o tanto de água que a gente vê na ponte aqui bastante água o pessoal do DR está ali mas não tem nem como fazer uma avaliação agora até essa água baixar e a preocupação é que mais chuva vem aí e essa água em vez de baixar ela termine aumentando é bastante gente parada aqui no local Bom, nesse momento nós estamos registrando também a chegada dos bombeiros militares que chegam aqui também para avaliar e acompanhar o trabalho da polícia militar e também do pessoal do DR chegaram aqui no momento agora os bombeiros militares e a nossa equipe registra a chegada deles também Vamos mostrar agora o bombeiro militar vai lá para o outro lado possivelmente para orientar o pessoal lá retornar porque a ponte está interditada elas estão se deslocando até lá um dos bombeiros militares vai atravessar a ponte lá para o outro lado e ver também como que está a situação mais para dentro e também chegar até o pessoal lá para orientar eles Já está na metade da pista a gente vê na metade da ponte a água em cima da ponte ali ela é uma água pouca mas assim a questão é o perigo tendo em vista que essa ponte ela já foi avaliada uma vez estava com um pequeno problema quem vai poder falar melhor para a gente é os técnicos do DR os engenheiros que estão presentes aqui no local e depois nossa equipe vai conversar com eles Bom, vou conversar com o Tenente Dennis que é comandante da segunda companhia e está aqui também orientando o pessoal Tenente, qual a situação real aqui? Nós tivemos uma informação que a ponte estaria avariada nós juntamente com o corpo de bombeiros solicitamos aos engenheiros do DR que fizessem essa avaliação o engenheiro está no local avaliou e interditou a ponte Agora, o pessoal mesmo assim eles querem passar como que vai fazer para conter esse pessoal? já foi orientado eles retornar? Como que vai ser feito aqui? Nós estamos orientando para que os usuários da via eles peguem o travessão B65 para Rio Crespo e após isso saiam na 364 e cheguem até Ariquemes tendo em vista que essa ponte ela está interditada tanto para veículos baixos quanto para veículos altos Agora, aqui há uma avaliação melhor só depois que baixar então, enquanto essa água não baixar essa ponte vai permanecer interditada? Isso, ela permanecerá interditada por tempo indeterminado tendo em vista que para o pessoal do DR fazer uma avaliação a água tem de estar baixa e depois dessa avaliação ainda teremos o conserto da ponte Agora, então, o pessoal que vai acompanhar a matéria em casa que tinha planos de ir para Machadinha e se deslocar para cá o conselho é ficar em casa e deixar para uma outra vez Em situações de urgência e emergência estes poderão seguir até Rio Crespo pegar o B65 sair na 257 e seguir para Machadinho normalmente Agora, para frente, tem alguma informação mais à frente se as outras pontes estão transitáveis? Estão todas transitáveis Bom, agora eu vou conversar com o engenheiro do DR o senhor Derso que vai falar para a gente a situação Bom, o que dá para avaliar agora aqui? Dá para observar aqui que o nível começou a subir de manhã cedo e continua subindo e nós vamos esperar ela baixar que eu acredito que não deva demorar para baixar para a gente avaliar como é que estão as condições da cabeceira de lá de lá que tem uma erosão grande eu fiquei sabendo antes mesmo dessa enchente e nós vamos avaliar essa erosão e assim que a gente baixar que a gente puder der uma posição a gente vai, inclusive tomar providência logo e colocar a terra aterro para poder liberar o tráfego Agora, antes dessa enchente essa ponte já foi avaliada uma outra vez no período de seca qual foi a avaliação que tiveram dela antes da enchente? É, eu vim observar um buraco que estava ocorrendo na cabeceira por conta das águas de chuva não foi água de enchente foi água de chuva que começou a correr na passageira e começou a fazer um buraco que esse buraco foi aumentando e na época eu passei para o residente do DR na época e só vim avaliar fazer avaliação e passei para ele essa posição eu não sei se ele tomou providência mas a gente precisa observar agora porque agora foi o enchente pode ter que ter agravado esse problema Agora, não sei se é prematuro se o senhor consegue fazer essa avaliação mas qual é o risco dessa ponte rodar de ela ir embora com a força da água? Não, não quanto a ela ir embora não é essa possibilidade não não acredito que não tenha atingido a infraestrutura da ponte entendeu? A gente quando estiver na enchente mínima aqui na época das secas a gente vai fazer uma avaliação da fundação mas acreditamos que não tem problema não de estrutura nessa ponte é só o problema da cabeceira que é aterro